Oi gente, estamos aqui no Rio Jazz para trazer um vídeo de drone para vocês. Aqui desse empreendimento, com certeza, você já me conhece, já viram vários vídeos nossos aqui no nosso canal no YouTube. Mas, se você chegou aqui agora, eu sou a Renata Moraes, sou corretora credenciada da Construtora MRV. Esse empreendimento está na última fase, pouquíssimas unidades, então entre em contato com a gente, tá? Se não, esqueça aqui no nosso canal, já se inscreve, deixa o seu like também, comenta o que você está achando. Então é isso, bora voar? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Tchau. 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 Tchau.